Tchutchu, ridu tchutchu, ridu tchutchu, ridu tchutchu, ridu tchutchu, ridu tchutchu, ridu tchutchu. Você não sabe de vai ou vem, porra não importa seu dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal, moda da gringa é feliz natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está bom prazer Ei, baby, você venceu Passa a manhã e pega o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Rebel, rebel, agora eu vou Você deu bola então, arco o povo Rebel, rebel, você venceu Passa a manhã e pega o que é seu Tchur, 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 tchur Tchur, 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 tchur Tchur, tchur, tchur Você não sabe se vai ou vem Ou não importa se eu te mereceu Ei, baby, seu cabelo é legal Rodada gringa é feliz, dadal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está bom prazer Ei, baby, você venceu Passa a manhã e pega o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Rebel, rebel, agora eu vou Você deu bola então, arco o povo Rebel, rebel, você venceu Passa a manhã e pega o que é seu Tchur, 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 tchur Tchur, 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 tchur Tchur, tchur, tchur Bravo! Tchur, tchur, tchur Tchur, tchur